Hoje no Block Switch eu resolvi estar testando a minha sorte com a Game Pass mais cara de todas, que é a Game Pass de Radar A gente vai estar entrando aí no CA1, no CA2 e no CA3 e vamos descobrir aí qual dos mares tem as melhores frutas spawnadas pelo Radar E bom, se você quer descobrir aí quais frutas eu consegui, assiste até o final, dá seu like aí e vamos comigo porque esse vídeo aqui ficou muito da hora Então vamos aí galera, começar o nosso teste aqui dentro do Block Switch Vocês podem ver que eu já estou aqui no CA1, que é o primeiro CA que a gente vai saber se o nosso Radar dá ou não dá mais sorte Ou simplesmente eu só vou ter um pouco de sorte a mais no primeiro, no segundo e no terceiro mundo Eu não faço ideia de que frutas a gente vai conseguir com essa Game Pass de Radar em cada uma dos Cias aí Mas eu estou muito curioso para pegar ela e testar um pouquinho aí contra alguns bosses né galera Vamos testar aí contra os dois bosses mais fortes de cada mundo gente, para ver se a gente vai passar mal ou não Na verdade contra os dois não, contra um boss mais forte de cada mundo eu acho que já está o suficiente né Vamos vendo galera Ah e antes de qualquer coisa, comentem aí embaixo quais as três frutas que vocês acham que eu vou pegar né Como o vídeo está dizendo a gente vai testar a nossa sorte no CA1, no CA2 e no CA3 aí com a Game Pass de Radar Que no caso é esta bonitona aqui de 2700 Robux cara É aquela que mostra para a gente que vai ter uma fruta né Então vamos descobrir aí qual o mar que vai ter mais sorte Ó eu vou dar um chute aqui com vocês viu, eu acho que o segundo mar é o que vai ter a melhor sorte entre os três Será que eu vou acertar? Não sei, vamos descobrir aí se alguns de vocês vão acertar hein E quer acertar ganha 10 mil Robux aí mano, confia, brincadeira, não confia não Então tá aí galera, a primeira fruta finalmente spawnou aí né, depois de uma hora ó Se liga aqui ó, 666 metros, vamos descobrir para onde que ela está? Será que se a gente, não, se vier para esse lado aumenta E se vier para esse lado aqui gente ó, parece que tá diminuindo, opa, parece ser lá para aquele lado galera Parece ser no deserto ó, vamos dar um teleporte lá rapidão É, eu errei, não é no deserto não galera, não mudou nada a numeração, que isso, que roubo Ó, não é para a fonte, deixa eu ver, não é para ali também Meu Deus, para onde que é esse negócio? Calma, calma galera, calma Calma que eu tô perdido, meu Deus do céu, tô perdido no primeiro mundo, é muita ilha Olha só galera, então eu acho que deve ser lá para o vulcão, será? Deixa eu dar um TPzinho aqui no vulcão, não, não é no vulcão Meu Deus cara, onde que é isso? Calmou, calmou que agora eu vou chutar certo mano O único lugar que tem, que provavelmente está a 300 metros, é Marine Fortress galera Eu fui no chute né, então vamos ver aqui agora, Marine Fortress Ah, agora eu acertei, meu Deus do céu véi, que isso, é tantas vezes para nada Tá, agora o importante é a gente achar a fruta e descobrir qual é, viu, lembrando aí Bota aí embaixo, qual fruta vocês acham que é cada mundo, tá certo? Então, vamos lá, sem espiar antes, viu, e tentar acertar tudo aí, Marine Fortress Sem espiar, cara E como eu disse para vocês, o mundo que eu acho que vai ter a maior sorte é o segundo Então vamos descobrir aqui, qual que é a sorte aqui do primeiro mundo, galera Cadê a fruta aí? Bom, é, a sorte do primeiro mundo não tá lá essas coisas, galera Ganhamos aqui, uma falcon fruit Ai meu Deus do céu, que tristeza Então olha só, como prometido né galera, o pós mais forte de cada cia que a gente vai enfrentar Então vamos para cima véi, povinho Frank, povinho cara Tome aí ó, ele é bem fraco galera, não vamos mentir né Porque olha esse aqui né, a gente tem 2300 pontos de fruta Não tem como ele ser tão forte assim ao ponto de ameaçar a gente né, pelo amor Então vem, vem no X1 Franco, vem no X1, vem no X1 Ó, já arrancamos metade da vida dele aqui, bem, bem facinho, bem facinho galera Bem easy, bem easy, povinho, povinho Ó, ó, esquivei, easy, easy, easy Ó, ó, esquivado, ó, esquivada de mestre galera Tá bom, eu vou parar com isso, vamos matar logo Que isso, vou ir pra cima Tamo quase, quase, quase matando ele aqui gente Acho que mais dois ataques a gente mata Acho que agora mais um ataque a gente mata Não tem nem vindo, coitado E foi galera, matando E ainda pegamos o Cool Shadows véi Tá, mas agora vamos partir pro segundo mundo E atrás aí da segunda fruta né galera É verdade né, vai ficar bonitinho Primeiro mundo, duas frutas Segundo mundo, duas frutas Terceiro mundo, três frutas Pô galera, spawnou aqui finalmente a fruta aqui do segundo mundo cara Vocês podem ver aqui ó, tá a 460 metros Poxa, ela tá pra trás? Ela tá pra cá? Meu Deus, pra onde que tá essa fruta? Tá, ela tá indo aqui pra frente galera Vamos descobrir aí qual é a fruta E eu já quero saber Colocar aí embaixo a fruta que vocês acham que vai ser E como eu tinha dito, pra mim A melhor fruta que vai ter Vai ser aqui do segundo mundo Vamos descobrir aí se ela vai ser melhor Pelo menos do que a do primeiro mundo né Que ainda vai faltar do terceiro mundo Pra gente ver se eu vou tá certo ou errado Vamos dar um teleporte aqui Meu Deus, essa fruta tá pra onde cara? Que isso? Será que ela tá aqui ou ela tá Ela tá lá pra snow galera Porque vocês podem ver que quando a gente vai pra aquela direção Continua diminuindo É realmente, ela tá ali em snow galera Vamos achar ela aqui ó Vamos dar um teleporte aqui pra snow Aqui ó, vamos ver Nossa, a gente caiu praticamente em cima dela Vamos descobrir aqui onde que ela tá Não, não tá pra cá Tá pra cá Tá pra essa direção aqui galera Vamos ver qual será que é a fruta Meu Deus, onde que tá isso véi? Oxi Ah, eu acho que tá ali embaixo ó Deixa eu ver Mano, isso aqui Cara, eu nunca vou achar essa fruta Porque eu não sei onde tá Aqui galera Achei mano Nossa senhora Ah não, que a gente pegou Uma spin fruit mano E bom, pelo que mostra aqui A Falcon é melhor do que a spin galera Ah meu Deus do céu Eu não aguento isso não gente Vamos embora daqui véi E chegamos nele galera O boss mais forte aqui do segundo O mais forte e spawnado né galera Porque tem o Barba Negra Esses caras aí Na verdade nem sei se eles são mais fortes Mas vamos aqui galera Vamos embora aqui derrotar esse cara Até que é bem forte hein galera Nossa senhora Eu nunca achei que a spin seria tão forte assim Pra derrotar ele galera Olha só o tanto de dano que a gente consegue dar nele Meu Deus do céu Povim véi X1, X1 Ah não que ele fez isso véi Ele spawnou um Sia Agora eu tô acabado mesmo gente Meu Deus do céu Vai dar ruim tá O Sia já começou como? Tirando todo o nosso ponto de haki né Só pra ajudar a gente Ih vai dar ruim Nossa senhora Olha o tanto de dano Olha esse Sia véi Que isso mano Muito forte Muito forte, muito forte Muito forte Tá, ele vai atacar, ele vai atacar A gente esquiva Aí a gente vai com tudo pra cima do boss aqui véi Vamo, 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 vamo Será que dá certo bater no Sia gente? Olha só Não é que funciona Mas não Vamo derrotar o Tide Creep aqui velho Que ele tá bem pertinho de morrer Ó Você vê que o Sia também Esse Sia ele não é tão fácil de Ô não é tão difícil de matar Que ele só tem 20 mil de vida né Quer saber de uma coisa? Eu acho que se a gente usar Os ataques aqui debaixo do Sia e tudo mais Não, não agarro O X pelo menos Vamos matar logo esse Tide Creep galera Porque o negócio aqui é o Tide Creep Não o Sia Pronto gente Matamos e pegamos um bocado de massa E ele tomou uma rajada do Sia véi Vamo dar um fora daqui Antes que eu me estresse Vamo pro terceiro mundo Que lá Eu acho que a sorte vai vir lá viu Porque por enquanto só foi de mal a pior E bom galera Por sorte mano Eu achei a fruta aqui né A fruta spawnou aqui no terceiro mundo E olha só galera Spawnou literalmente na primeira ilha Vocês prestaram atenção né Que quando eu vou pra primeira Pra segundo mar Eu fico paradinho lá no início galera E bom Eu tava paradinho aqui no início E tive a sorte de spawnar aqui né Que bom Então vamo lá né galera Descobrir qual que é a fruta aí E torcer aí pra essa fruta ser melhor do que as outras Porque né Terceiro mundo Big Mom É meio difícil aqui Então a gente tem que ter uma sorte absurda Mas primeiro eu tenho que me localizar aqui Eu tô parecendo os ouro velho Todo perdidinho Eu ando em linha reta E me perco Minha Nossa Senhora Cadê Acho que tá pra cá Não tá pra cá Meu Deus cara Olha isso gente Pelo amor do céu Ah tá Deve tá nas árvores aqui Aqui em cima Isso isso Tá aqui em cima galera Tá vamo subir Vamo subir aqui Deixa eu ver qual Ah não 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 acredito nisso cara É sério Uma chupa Uma chupa No terceiro mundo Eu devo ter feito alguma coisa muito de errado Pro mundo tá me castigando tanto assim galera Porque Minha Nossa Senhora velho Por que que eu pego só fruta ruim cara É galera Só de hoje não foi muito boa não Mas vamo começar então né gente Vamo Vamo botar aqui pra dentro velho Na verdade vou fazer um negócio galera Porque eu tô de marinha Eu tenho certeza que vou morrer umas 20 vezes de chupa Então Calma Pronto galera Virei marinha E ainda tô de chupa aqui Eu literalmente deitei pela na mansão Peguei a chupa no inventáriozinho lá Tá ligado Na coisa de robux E virei marinha Eu morri e voltei pra cá né Mas beleza Agora é a hora da pancadaria mais frenética da minha vida Toma Toma Big Mom Toma Minha Nossa Senhora A gente não arranca nada dela Literalmente nadinha Olha aquele ponteiro de vida velho Olha aquilo Olha aquilo velho Oh Meu Deus Nem se dá um super zoom A gente vê uma diferença Grande ali Mano do céu Tô muito triste Isso aqui vai demorar muito E além de demorar muito A gente vai morrer muito também Eu tenho certeza que a gente vai morrer Mas muito 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 contra ela Mas bom né Esse é o desafio cara O que que eu posso fazer né gente O desafio no caso era só testar a sorte né Mas eu quis porque quis colocar um negocinho de matar boys aí Era só você testar a sorte e ir embora Kodak É galera Passou tanto tempo que ficou até de dia mano Mas como o negócio era testar a sorte gente Eu decidi tirar a vida dela em off Ficou Demorou muito Ficou de dia Gastamos a noite inteira aqui Mas tudo bem ó Matamos ela E bom Eu tô decepcionado com minha sorte no vídeo de hoje Nossa Senhora Nunca fui tão triste galera com esse vídeo de hoje Nunca Nunca Cara como é que a gente pega uma falco Aí a gente fala Pô uma falco legal Não pode vir pior Aí vem uma spin Que é pior Aí vem uma chopper Que é pior ainda Tá ao contrário isso O homem mais azarado do mundo Que isso mano Que que aconteceu aqui agora O homem mais azarado do planeta terra galera Sim Eu aqui ó Ó ó Cheio de brilho pra vocês Pô galera Mas é isso né Testamos aí Vocês viram que né Não tem importância do primeiro Do segundo Do terceiro mundo Eu tenho azar em todos igualmente Mas bom galera Por enquanto é isso aí mano Todos azarados Dando um fora aqui E falo pra vocês E falo pra vocês E falo pra vocês